Fala galera, meu nome é Thiago e sejam bem-vindos ao canal Febre do Aço Febre do Aço E o vídeo de hoje está muito legal galera, porque nós vamos falar deste canivete aqui Mas Thiago, canivete, galera, este canivete aqui é um canivete legal que eu usei durante muito tempo para o meu EDC Ô Thiago, bosta ele aí para nós sim, eu vou mostrar E galera, ele é legal porque, uma, ele é extremamente funcional Duas, tem uma ergonomia muito boa, tem uma pega legal Três, o custo-benefício dele, hum, também vale a pena Tanto é que eu tenho dois Ô Thiago, por que você não fez o vídeo antes? Galera, eu já fiz o vídeo Vocês estão vendo? Não galera, eu tenho dois pelo seguinte Na época, como eu vi esse canivete, comecei a usar Eu falei, caramba, esse canivete é bom Aí eu peguei outro porque eu falei, esse canivete vai parar de fabricar E eu tenho certeza que depois não vai ter mais Dito e feito, um bom tempo Eu não vi esse canivete para vender Ninguém tinha, depois todo mundo quis esse canivete Mas agora ele voltou, por isso que eu fiz o vídeo de novo Para você não ficar numa vontade de olhar o canivete Mas não, ele está de volta E ele é um canivete bom mesmo galera Tem vários inscritos que tem esse canivete E eles adoram esse canivete Porque foi a recomendação aqui do canal Febre do Aço Galera, ele tem um corpo em aço extremamente firme Preso por parafus As talas dele são de madeira A abertura dele é feita por polegar ambidestra Possui finger grip para você fixar melhor Tem uma ergonomia boa na mão Trava liner lock E o mais legal que eu gosto Ele não possui mola Clipe dele, ele vem até a ponta Quando você põe ele no bolso, ele some Tudo isso vocês vão ver nesse vídeo de hoje E é por isso que eu falo para você se inscrever no canal Para você não perder essas dicas E essas coisas maneiras Você é inscrito no canal? É Thiago, eu estava pensando Pensa cara, se inscreve Se inscreve que ela é de graça Igor, espera É de graça Thiago? É lógico que é de graça Ah, vou me inscrever Então se inscreve aí E gostou desse vídeo? Sério, dá um like Você vai ajudar e vai fortalecer o canal E lembra Está vendo esse sino aqui? Ativa o sino Quando você ativa esse sino Você recebe mais vídeos como esse Todos os dias de graça Então chega de conversa Bora lá para a bancária Que eu quero mostrar esse canivete para vocês E outros, cara Canivetes muito legais Mas do mesmo estilo Abertura para o bolegate Sem bola, essas coisas Bora lá? Ua! E esse canivete aqui galera Eu usei muito tempo no meu DC Porque eu gosto dele E ele é extremamente funcional Resistente também E outra Eu acho ele muito bonito Esse acabamento aqui Que tem na madeira Thiago, falaram que é de plástico Isso aqui não é plástico, tá galera? É madeira Dá uma olhada aqui no acabamento Toda azigrinada E combina muito bem com a sua carabina Ou se você tem pistola Um revólver ou algo assim Ou para você mesmo Como eu Que gosta apenas de abrir caixas Cortar frutas Essas coisas Esse canivete aqui É uma boa pedida Ele é super resistente Possui o corpo feito em aço Com as talas de madeira Presa por parafusos E os parafusos são torque E possui um clipe Esse clipe aqui galera É um clipe bem agradável E fácil de você colocar no bolso E ao colocar no bolso O canivete acaba sumindo Ficando só apenas o clipe em amostra Por mais que ele seja um canivete aqui Da Xingu Quero que vocês reparem No alinhamento dele Veja como ele para bem no meio A lâmina aqui É exatamente no meio É um canivete bem alinhado A abertura dele é feita por polegar ambidestra O legal dele é que eu gosto Ele não possui mola E é fácil galera Você só encosta aqui Você pode fazer a abertura lenta Ou a abertura rápida Ele possui uma trava liner lock Bem segura Todos eles que eu tenho Inclusive aqui o outro Ele faz a mesma coisa Ele para bem no meio Esse daqui é o que eu usei mais tempo Olha como é que ficou a madeira Em diferença desse daqui Que é da coleção A madeira escureceu um pouco Você vê que essa parte aqui está mais escura Então esse daqui eu usei mais tempo Ele é muito bem feito galera E tem um ótimo acabamento Não é para ser um canivete Para este custo Por isso que eu falo para vocês Eu estou mostrando aqui para vocês Porque ele tem também outras funções Não é só isso não Ele tem esse estilo de lâmina aqui galera Que você percebe esse desbaste aqui em cima Você consegue por exemplo Escamar um peixe com mais facilidade Por causa do desbaste A lâmina dele é uma lâmina muito boa Ele é extremamente afiado Eu já vou mostrar para vocês O poder de corte dele E ele é gostoso de manusear E não é um canivete grande Então pessoas ali Que moram no Rio de Janeiro Ou em Minas Gerais Podem portar esse canivete tranquilamente Pois o tamanho da lâmina dele Não passa de 10 centímetros O tamanho dele no total aberto É de 16 centímetros e meio O tamanho da lâmina É de 7 centímetros e meio E o tamanho da lâmina de corte É de 7 centímetros A espessura da lâmina em seu dorso É de 3 milímetros E o peso dele no total É de 76 gramas Ou seja galera Um canivete pequeno Com 9 centímetros e meio Fechado E leve Extremamente funcional O estilo de lâmina dele E o desbaste Permite fazer cortes Bem profundos E precisos Por ele ter esta barriga aqui Permite você fazer cortes Tanto em pé Quanto sentados Com facilidade Então tranquilamente Você consegue utilizar Uma tábua ali de madeira Cortar os alimentos Fazer uma comida mateira Ou algo assim do gênero Como também abrir caixas Uma força a mais Você pode exercer nele Já que ele possui Um pino aqui De pressão Bem reforçado É um canivete bem legal Que eu recomendo E eu acho que a Xingu Deveria fazer mais canivetes Desse daqui Na mesma época Ela trouxe Esses modelos aqui Que eu também acho muito legal Corpo em aço Talazinha alumínio A mesma coisa Apertura por polegar Lâmina semi-serrelhada Esse daqui Eu tenho dois também Esse fica na minha mala Ele fica lá Para o meu EDC E esse outro aqui Também é a mesma coisa Abertura por polegar Lamina lisa Preta Canivete tático Camuflado Só que esse aqui Não é em alumínio Essas talas aqui Que vocês estão vendo Em verde Muito bonitas São em metal E ele tem esse clipe Que é trava Lá em airlock Não possui mola Nenhum deles possui mola Esse aqui É muito gostoso E ele tem um barulho Muito agradável Ao abrir Olha o barulho Que ele faz Mas entre esses dois Galera Ele tem uma diferença Aqui Caso vocês não repararam Por exemplo O clipe desse aqui Vem abaixo Aqui do pivô central Certo Esse aqui também O clipe Aqui está o parafuso central Caso você queira apertar Você vai apertar por aqui Ou retirar o parafuso Você retira Esse daqui É diferente O parafuso Ele está aqui Deixa eu focar aqui Para vocês Só que ele está Aqui dentro Acho que aqui Dá para focar melhor Aqui o parafuso Ele está aqui Ele não tem nada a ver Com o clipe Não gosto de canivete Que tem a ver com o clipe Como assim Tiago Tipo esse daqui O parafuso Tem a ver com o clipe Diferente desse Ou seja Esse tipo de canivete De tanto você ficar Enfiando no bolso Ele vai fazendo isso aqui Certo Ele vai fazendo isso Ele vai Querendo ou não Soltando isso aqui Então ele vai desrosqueando Desrosqueando Uma hora Pum sai E você perde aí o canivete Esse daqui é um canivete Apex Muito legal Canivete para alpinismo Legal ele né Porém Ele tem esse defeito aqui Que eu acho Já esse daqui Não vai ter esse problema Você tira aqui Tira aqui os parafusos E aí sim Você vai ter o acesso Olha lá o parafuso aqui Aí você vai ter o acesso Ao parafuso Mas ele fica muito bem no bolso E não vai ter esse problema Que nem o outro Esse aqui você pode fazer Isso aqui à vontade Com o clipe Ele tem um clipe bem firme Pode abrir bastante Fechar bastante Retirar o clipe aqui Que não tem nada a ver Com o parafuso aqui central E ele é todo chique Porque desse lado aqui Você vê que é o parafuso Só que ele não tem Entrada para nada Não tem para chave de fenda Nada A entrada fica de que lado? Deste lado E aqui dentro E não tem problema galera Porque esse canivete aqui Eu já estou com ele mais de ano E ele não tem jogo nenhum Ele é muito firme Firme mesmo E para fazer essa abertura assim Você acha que ele tem que estar frouxo? Não Ele já vem assim de fato Está desse jeito aqui Que vocês estão vendo Ele vem desse jeito Suave Gostoso de mexer Esse aqui está novinho Agora olha o meu aqui Que eu uso mais Eu faço isso aqui Qualquer coisa Ele já vem direto Então tem que até Tomar cuidado Para você fechar assim Para ele não vir E fechar o seu dedo direto Já eu conselho É você soltar a lâmina Tirar os dedos daqui Aí você puxa E aí E aí E aí E aí E um outro aqui, ó, que é bem parecido aqui, até o formato dele, mano, é esse canivete aqui, um canivete bem legal, esse aqui é um Appalachian Trail, e eu não fiz também vídeo desse canivete ainda pra mostrar pra vocês, galera, por causa do acabamento dele, e por que vocês não vão achar mais ele, mas ele é o mesmo esquema, ó, o clipe e tudo, tem, meu, é um canivete excelente, não possui mola, canivete muito suave de você trabalhar, e uma ótima afiação, quase um fio, ele, na verdade, ele parece aqui, né, você passa o dedo aqui, ele não é um fio full flat, tá, mas ele quase chega a ser, é canivete muito legal, cara, e bacana de você trabalhar com ele, é o único defeito que eu acho, é o clipe de ser desse lado, e também, ele não possuir um olhão, mas, tirando isso, excelente canivete também. E outros que eu convido vocês também a conhecerem, caso vocês vejam por aí, adquiram, cara, que é muito legal, esse aqui, ó, um picafumo da Xingu, olha só que canivete bem louco, cara, canivete muito bom, esse aqui também, ele já tem um formato, ó, diferente, tipo, num formato de uma Siak, e esse outro aqui, ó, nossa, canivete bom de trabalhar, uma afiação, deixa eu ver se tem um papel aqui, vou mostrar a afiação dele aqui, ó, falei pra vocês, canivete bom, então esses canivetes aqui da Xingu, cara, são canivetes bons, pode não parar, aqui, ó, Xingu, muito bacana, vale a pena esse. E muito bem, chegamos ao fim, espero que vocês tenham gostado, Tiago do céu, eu gostei desse canivete, Tiago, eu gostei desse canivete, como você falou, eu acho que tem uma carabina de pressão, eu vou colocar ele pra fazer um conjunto, é, galera, e outra, uma lâmina sempre é bem-vindo, principalmente pra você que tá no tiro esportivo, essas coisas, uma lâmina sempre é necessário, não é verdade? E essa daí é barata, vai combinar com a sua carabina, ou vai combinar com o seu kit de pesca, ou vai combinar com o seu kit de caça, ou simplesmente para uma ferramenta de corte, como eu uso, para abrir caixas, cortar uma fruta e etc. Então tá vendo? Não vacila, porque essas dicas você só vai ver aonde? Aqui no canal Febre do Aço. Essa é a vantagem de você se inscrever aqui no canal, caramba, então se inscreve no canal e se inscreve no canal agora, porque ele é de graça, e gostou desse vídeo, dá um like, é um jeito de você ajudar e fortalecer esse tipo de conteúdo. E tá vendo esse sino aqui, ó? Quando você ativa esse sino, você recebe mais vídeos como esse. E já adiantando, você não precisa ficar triste não, porque vai aparecer aqui vários cards, é só você clicar e continuar assistindo o canal Febre do Aço, tudo bem? Então beijo no coração, fica com Deus e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho